Porquê esta visita hoje à Grande Autical? Olha, porquê? Porque chegaram os novos óculos da nova coleção Primavera-Verá e eu tinha que vir aqui, pois claro, não só sou embaixadora da Grande Autical, mas porque aqui encontro os óculos mais originais, de melhor qualidade e reparem, estes então são de perder a cabeça.